O funcionário público pode acumular função com a atividade de professor ou de médico e receber pelas duas, desde que não haja incompatibilidade de horários. Um servidor que esteja exercendo o mandato de vereador tem a mesma vantagem, recebe como vereador e acumula com a remuneração da função pública que esteja exercendo. Mas o vice-prefeito não tem o mesmo direito, ou seja, se ele tiver um emprego público, tem de optar pela remuneração de vice-prefeito ou pela função que exerce no serviço público. Para corrigir essa falha, já que a Constituição é omissa a respeito, o deputado Ademir Camilo, do PROS de Minas Gerais, é autor de uma proposta de emenda que permite a acumulação das duas remunerações. A proposta de emenda foi relatada pelo deputado Onofre Santo Agostini, PSD de Santa Catarina, que deu parecer favorável a favor da admissibilidade da emenda. Ele participa desta edição do Palavra Aberta, transmitido pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Deputado, parece uma firula jurídica, parece um detalhe, mas se a gente considerar o número de prefeituras e, logicamente, o número de vice-prefeitos pelo país, a gente vê a importância da análise dessa matéria. É verdade. Eu acho que esse debate é muito importante, principalmente na rádio e na televisão, para que a sociedade tome conhecimento do que está acontecendo. Hoje, como você colocou muito bem, é só o professor ou médico que pode acumular, receber pelos dois. E o vereador, desde que o vereador exerça a função de carga efetiva, é vereador. O vice-prefeito não. O prefeito também é proibido por lei. Ele tem que optar. Se ele é funcionário público e se elege prefeito, ele tem que optar por um dos salários. O vice-prefeito é a mesma coisa. Só que o vice-prefeito tem um fato ainda. Há uma dúvida nisso. Porque o vice-prefeito que não exerce o cargo de prefeito, ele vai para a prefeitura, recebe o salário da prefeitura praticamente sem fazer nada. E deixa, às vezes... Alguns recebem algumas atribuições do prefeito. Claro. Vão cuidar de uma secretaria, vão cuidar de... Claro, claro. Mas aí não pode... No geral, não. Não. Aí o vice-prefeito não pode receber o salário... É como jogador que fica no banco de reserva. Exatamente. Aí o vice-prefeito não pode receber o salário desse secretário. Vamos dar um exemplo? Que o prefeito coloque o vice-prefeito como secretário, que é muito comum isso. É muito ruim. Ele não pode acumular o vice-prefeito, o secretário e a função pública. Aí não. Ele só pode acumular a emenda constitucional, que foi admitida, o meu parecer, que eu dei lá e a comissão admitiu isso, ou reconheceu como constitucional legal e de forma perfeita. Apenas se o vice-prefeito exerce a função pública, é funcionário efetivo, continua recebendo a função pública e a função de vice-prefeito. Numa hipótese do vice-prefeito assumir a prefeitura, substituindo o prefeito... Aí ele tem que optar. Aí ele tem que optar. Aí é outra questão. Aí a Constituição... Ele se torna prefeito, ele muda de segura jurídica. A Constituição é clara. O prefeito tem que optar. Se é funcionário público, vai optar pela função de prefeito, o salário de prefeito, ou a função pública. O vice, não. O vice ficou no meio entre o vereador e o prefeito. Não se sabe como é que ele pode fazer. Então, essa emenda vem corrigir o equívoco da própria Constituição. Ou não, vou dizer equívoco, deixar claro que o vice-prefeito pode acumular o salário de vice-prefeito e da função efetiva. Que ele é um funcionário público efetivo, pode receber o salário da função efetiva e da função de vice-prefeito. Deputado, no geral, esses vice-prefeitos atualmente, eles optam pela remuneração de vice-prefeito ou pela remuneração lá do cargo, como funcionários públicos, que eles já vinham exercendo antes. No geral, é maior a remuneração de vice-prefeito? É claro que depende. As prefeituras grandes, que tem o salário, o prefeito tem um salário grande, geralmente o vice-prefeito recebe um terço ou dois terços do que recebe o prefeito. Aí ele opta por receber um salário maior, evidentemente. Agora, em municípios pequenos, em cidades pequenas, não. Porque aí o salário do vice-prefeito é pequeno, é baixo, não é muito alto. Então, ele fica na função efetiva hoje. Mas nós queremos colocar na Constituição de forma clara, para que não haja dúvida nenhuma, como é a de vereador, como é a de prefeito. Vamos fazer também a de vice-prefeito. Deputado, como é que é a situação? Agora, só me deu aqui uma curiosidade. Do presidente da Câmara de Vereadores ou do presidente da Assembleia Legislativa, ele pode acumular? Bom, aí é o seguinte, o presidente da Assembleia ou o presidente da Câmara de Vereadores recebe uma gratificação. Além de receber o salário de deputado estadual ou de vereador, ele recebe uma gratificação pela função da presidência. Aí ele pode acumular, ele pode acumular a função da gratificação. Agora, acumular a função de salário do cara que pediu, também pode, evidentemente que pode. Porque ele está exercendo... Na condição de vereador ou na condição de deputado. Isso aí. Isso aí. Como é que está sendo a receptividade da emenda, da proposta de emenda nesse momento? Bom... A gente sabe, e eu gosto de repetir isso aqui, que toda vez que mexe com dinheiro, governo nenhum gosta de botar a mão no bolso para pagar mais nada. É verdade, é verdade. Pagar mais. Tem municípios pequenos, municípios que gastam 50% da sua receita na folha e qualquer salário que dá, dá prejuízo para as competências. Principalmente aquelas pequenininhas, né? Aí elas... É uma pancada. É claro que a comissão de justiça em que eu faço parte e emitiu o parecer foi por unanimidade. Não teve nenhum voto contra. Todos votaram pela admissibilidade, reconhecer que a proposta é constitucional, é legal e preenche os requisitos legais. Disse isso. Agora vai ser nomeada uma comissão, o presidente vai nomear uma comissão composta de 25 deputados, titulares e do mesmo número suplente. E essa vai analisar o mérito da questão. Para se formar de uma vez por todas, para acabar com essa lacuna que a Constituição brasileira vê. Então muitos vice-prefeitos vão para a justiça, pleitear seus direitos, essas coisas tudo no judiciário. E nós queremos fazer de forma constitucional para que não haja nenhuma dúvida. Se ele tem direito... Agora, fique claro, se o vice-prefeito, funcionário público, que é assumindo a função de prefeito, ele tem que optar. Ou quer receber o salário de prefeito, ou quer receber o salário de funcionário, você na qualidade de funcionário. Deu para entender? A Associação Brasileira de Municípios já se posicionou a respeito dessa proposta de emenda? Não ainda. Não ainda. Porque, como eu te disse, foi aprovada apenas a admissibilidade. Agora, naturalmente, quando o presidente designar a comissão especial, esta comissão especial tem por dever consultar as entidades representativas. lá no meu estado é a FECAM, Fundação Representativa dos Municípios. No Brasil inteiro tem as entidades que representam os municípios que vão se manifestar, evidentemente, que vão ser consultados quando a comissão for instalada. A área econômica do governo, o senhor tem algum posicionamento? Sabe como é que eles estão vendo a proposta? Você veja bem, lá na votação, o governo tem uma representativa maior que todos os outros deputados e votaram a favor. Nenhum deu voto contra. Inclusive, a nota técnica do governo na emenda constitucional não foi contrária, não. Não se manifestou. Portanto, eu não vejo nenhum mal. Nós queríamos apenas legalizar esse problema que os vice-prefeitos reclamam com certa razão. Do vereador tem uma posição, do prefeito tem uma posição e nós não. Então, coloque uma posição clara, se pode, pode, se não pode, resolvemos de uma vez por todas. Como é o caso do professor, como é o caso do médico, que pode acumular com razão. Deputado Donofre de Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer muito grande. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima. Obrigado por assistir.